Fala meu amigo e minha amiga agro de respeito, hoje estamos aqui para mais uma entrevista de respeito e hoje nós temos um convidado muito especial que é o Gabriel do Profissão Agronomia e ele vai falar pra gente sobre crédito rural e projetos agropecuários. Então, você que mandou a pergunta lá no Instagram, sua pergunta pode estar aqui no vídeo de hoje. Então fica até o fim do vídeo que vai valer muito a pena. E aí, Gabriel, tudo bem? Como é que vai? Fala, Diego, tudo bem, cara? E aí, tá cheio de pergunta pra você hoje aqui, hein, sobre crédito rural. O pessoal quer saber. Opa, prazer estar aqui com você pra começar. Manda aí, cara, que a gente responde. O que é isso, o prazer é todo meu. Obrigado por aceitar participar aí desta entrevista. Eu acho que crédito rural é uma área que é de curiosidade de muita gente e é uma... Eu vou deixar você falar mais, né, porque você que entende do assunto, né, eu posso estar falando besteira, mas pra mim é uma grande oportunidade pros engenheiros agrônomos aí, né. Então, eu não vou ficar dando spoiler porque a gente já conversou, né, que é empolgado que a gente conversou. Então, eu vou deixar você falar aqui nas perguntas do pessoal que segue a página do Agro de Respeito no Instagram. E se você não conhece a página do Agro de Respeito no Instagram, siga lá que é muito legal, sempre tem conteúdo interessante e dá pra você participar lá das perguntas para as entrevistas de respeito para as próximas também. Ó, eu escolhi pra começar aqui uma pergunta do Moraes, que ele é de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Um abraço aí pro pessoal de Mato Grosso do Sul. E ele quer saber o seguinte, ele quer saber como funciona esta área de crédito rural, né, que eu acho que é uma pergunta que quase todo mundo, né, que nunca ouviu falar, que não conhece direito, quer saber. E como podemos nos especializar nela? Essa pergunta do Moraes é uma das perguntas aí, talvez seja a que eu mais responda, né. Muita gente, o pessoal que sai da faculdade, às vezes, entra no mercado de trabalho, nem sabe que pode atuar com crédito rural e projetos agropecuários. Então, funciona mais ou menos assim, vou tentar explicar bem simplificadamente. Existe um triângulo aí, engenheiro agrônomo, banco cooperativo de crédito e o produtor rural. Olha, ó, todos esses lados do triângulo, imagina uma setinha apontando para todos os lados. Então, a setinha vai para cima, vai para baixo. Então, tem essa interação. Basicamente, o produtor rural, ele precisa de recursos para investir na propriedade, plantar uma lavoura, comprar um trator, uma leitadeira, enfim, para investir aí na produção. E ele busca esses recursos financeiros junto aos bancos e cooperativos de crédito. Normalmente, aos bancos que eles já têm um relacionamento, uma conta. E, quando ele chega no banco para solicitar esse empréstimo, ele, muitas vezes, não sabe, ou já sabe, se ele já praticou, já trabalhou com crédito rural, que ele precisa de um projeto técnico barra financeiro para que mostre a viabilidade desse projeto e para que ele siga todas as normas e instruções, não só do banco, mas também agronômicas relacionadas ao financiamento. E ele procura esse engenheiro agrônomo para fazer esse projeto, que cobra uma porcentagem do valor, normalmente, orçado. E, de maneira bem simplificada, é assim que funciona. E a questão da especialização? Exato. Essa pergunta aí que eu tinha até esquecido. Eu não conheço, assim, nenhum MBA, essas coisas, nessa área de crédito rural. Eu tenho o treinamento em crédito rural, por exemplo, do Pecuários, do Profissão Agronomia, que eu montei, baseado na minha própria experiência. Quando eu terminei meu mestrado, eu pedi demissão de uma empresa com três semanas, para você ter ideia, e comecei a empreender, trabalhar nessa área de crédito rural com a cara e com a coragem, sem saber nada, sem saber por onde começar, sem saber em que caminho seguir. Comecei a bater nas portas dos bancos, tomava uns sims, outros não. Algumas pessoas me desanimavam, outras tentavam me animar um pouco. E eu não tinha muita opção de trabalho, já tinha passado por várias etapas de processo seletivo. e no que eu consegui passar, eu acabei aprendendo que não era para mim e decidi empreender. A especialização, assim, você pode chamar de especialização, você pode chamar, eu chamo de treinamento, do Profissão Agronomia é um treinamento muito prático mesmo, uma na massa, onde eu mostro os caminhos para pessoas que já estão na área e querem melhorar a rentabilidade das empresas e para pessoas que também estão começando do zero absoluto, que não têm experiência nenhuma. Ou seja, saiu da faculdade, meio perdido, ouviu falar sobre crédito rural, quer aprender, quer se especializar nessa área, quer fazer projeto, quer ganhar dinheiro com isso, quer empreender. Fazem esse treinamento e as que botam a mão na massa mesmo, seguem o que está lá, tem uma tarefa prática, ao final de cada módulo que eu tenho no treinamento. Então, todo mundo que segue o que está lá tende a ter resultados muito bons. Então, tinha gente aí que já participou desse treinamento, que já estava até com crédito desativado, desanimado de trabalhar na agronomia, sem experiência, e começou a seguir o passo a passo que eu instruo nesse treinamento e já começou a pegar cliente logo de cara. E tem também empresas aí que tinham algumas dificuldades em elaboração de projetos, alguns trabalham com algumas planilhas, outros com um sistema direto no banco, que não muda muito da planilha, e essas pessoas não sabiam o que estava por trás ali. E muitas vezes, não é só a questão técnica que te impede de aprovar um projeto. Tem algumas questões técnicas, no que eu quero dizer, relacionadas a conhecimento agronômico. Tem algumas questões aí, técnicas barra práticas, relacionadas a esses próprios sistemas, a essas próprias planilhas, as leis, o manual de crédito rural. Você tem que saber, para que você não cometa erros e não tenha nenhum tipo de punição aí, até mesmo pelo CREA. Entendeu? Vou fazer um pedido para você, Gabriel, não sei se você concorda, mas eu posso, então, pedir para o pessoal que está assistindo comentar no vídeo, e se tiver interesse no treinamento, que daí a gente responde aí, né, quando tiver com o lançamento, com o treinamento, quer dizer, disponível, a gente responde para eles aí e indicam como que ele faz, né. Então, quem tiver interesse, pode estar comentando aqui no vídeo, né, Gabriel? Sem dúvida, Diego. Se a pessoa que estiver me assistindo, você que está me assistindo, tiver algum interesse em se aperfeiçoar nessa área, ou trabalhar para você, empreender, se você não tiver preguiça de colocar a mão na massa, esse treinamento provavelmente é para você. Então, comenta aqui abaixo as suas dúvidas, qual é o seu momento, de repente eu posso te ajudar, o mesmo Diego pode te ajudar a te indicar alguma coisa, e te orientar a ter uma carreira de sucesso na área da agronomia. Vamos continuar. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, eu vou fazer essa pergunta aqui, da Carolyn Cardoso. A Carolyn Cardoso, ela é uma influenciadora digital também, produtora de conteúdo, pelo Agromapan, que são os mapas mentais do agro, até muito legal o trabalho dela, você que não conhece, vai lá conferir. E ela mandou a pergunta lá de Belém, do Pará, e ela quer saber o seguinte, como se dá a atuação junto aos bancos? Imagino assim, o que ela quer saber, imagino que é sobre essa burocracia, sobre o que tem que fazer, é complicado, não é? Como que é a atuação do agrônomo junto com o banco? Sim, sim. Essa é uma pergunta muito boa, Carolyn. Eu vou tentar, tem algumas aulas muito longas, de mais de hora, dentro desse treinamento, que trata muito sobre esse relacionamento engenheiro agrônomo com o banco, e também engenheiro agrônomo com o produtor. Porque, quando você entra nessa área, você vê que podem vir clientes do banco, indicados pelo banco, você pode conseguir seus próprios clientes, e podem vir clientes indicados pelos próprios produtores rurais. Então, é como eu disse, um triângulo com setinha para todo lado, onde todo mundo interage. Sua pergunta específica foi em relação aos bancos. O primeiro passo, vamos dizer assim, de relacionamento entre banco e projetista, é quando você vai para fazer o seu cadastro, como projetista naquele banco XYZ. E aí que eu recomendo, normalmente, que você comece pelos bancos, que você também tem um relacionamento, que você tem uma conta, às vezes você conhece alguém lá dentro, para que a coisa, os portos se abram um pouco mais, mais facilmente, e não cheguem nesses bancos sem ter nenhum conhecimento na área. Porque é muito provável que já tenha alguém trabalhando nessa área, e uma vez que a pessoa note que você não sabe muita coisa, ah, quero me cadastrar aqui, começa a fazer algumas perguntas, essa pessoa nota que você, às vezes, não tem conhecimento, e não te dá preferência, às vezes te fala até um não. Isso acontece, tá? Aconteceu comigo. Para você ter ideia, trabalhei com quatro agentes, Banco Brasil, Sicredi, Sicobi e Caixa Econômica. Duas delas, eu tive algumas dificuldades iniciais até conseguir me encaixar. E eu explico detalhes da minha história aí, também, dentro do treinamento, para te mostrar o que funciona e o que não funciona a respeito desse relacionamento com dinheiro agrônomo ou projetista e banco. Mas, basicamente, começa pelo cadastro, né, do projetista, e depois os bancos, eles têm uma questão burocrática. Não dá para negar que essa área de crédito rural, ela é um tanto quanto burocrática também. O banco não vai emprestar dinheiro para qualquer um sem ter uma garantia, sem ter a documentação do produtor em dia, sem saber que o cara é idônico, o cara não tem dívidas no nome dele. Então, o trabalho entre engenheiro agrônomo e banco é mais ou menos essa aí. Viabilizar o que o produtor quer pegar de recurso, levar assistência técnica para o produtor e trazer de forma escrita no projeto todas essas recomendações técnicas até o banco para que esse projeto ele seja analisado e, em caso de viabilidade, seja aprovado e o recurso sai para o produtor e, consequentemente, a sua porcentagem também. Muito bom. Eu vou fazer a ponte para o que você falou aqui, Gabriel, e eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com essa sua última frase, a sua porcentagem também. Essa é uma pergunta que foi enviada pelo Jonathan Basso e o Jonathan Basso é lá do Paraná. Até... Ô, Jonathan, eu tentei falar com você aqui, falar que sua pergunta foi selecionada, mas foi uma correria. Eu acho que não deu tempo de você ver. Espero que você esteja assistindo o vídeo. Se você estiver, comenta aí. E a pergunta do Jonathan foi o seguinte, qual o percentual melhor para cobrar? Ou seja, quanto cobrar para um projeto de crédito rural? Qual a porcentagem do projeto cobrar? Quanto que ganharia, mais ou menos, quem trabalha nessa área por projeto? Acho que é isso que ele quer saber também. Sim, sim. Essa é uma das perguntas clássicas também que eu me fazia antes de começar a trabalhar nessa área e eu quebrei muito a cabeça. tentando descobrir a melhor porcentagem de se cobrar. Foi na prática mesmo que eu fui adaptando isso aí. Eu falo assim, com muitos detalhes específicos também dentro do treinamento. Mas para não te deixar na mão, eu vou te dar uma ideia de como funciona, tá? Normalmente, cobra-se entre meio e dois por cento do valor a ser financiado quando você está tratando com assistência técnica individual. Quando a assistência técnica é grupal, que o produtor pode pegar crédito rural, grupo também, a coisa muda, é uma porcentagem menor. Existe uma resolução do Banco Central que te permite cobrar até dois por cento do valor financiado, tanto para custeio quanto para investimento, para assistência técnica individual, quando você está trabalhando com agricultura familiar, pessoal do Pronaf, tá? Então, o limite máximo que você pode cobrar de um Pronafiano, como se dizem por aí, é dois por cento do valor a ser orçado. Já ouvi histórias aí de gente cobrando seis por cento, muito mais caro do que isso, então vai em desacordo com a legislação do Banco Central. Vira em torno disso, projetos que exigem laudos, como os de custeio, tendem a ser cobrados valores maiores, no caso, como eu falei, entre meio e dois por cento, quando exige laudos, cobra-se dois por cento. Então, pensa aí num custeio de uma lavoura de soja que vai dar trezentos mil reais. Você cobra meio por cento pelo projeto e mais meio por cento por cada um dos três laudos de avaliação que você vai ter que fazer durante esse período de acompanhamento dessa lavoura. Tá? Então, meio pelo projeto e mais meio por cada um dos laudos. Quando é um investimento, tem gente que cobra meio por cento, tem gente que cobra um por cento, tem gente que cobra, no caso de Pronaf, que são projetos menores, até dois por cento que a legislação permite. Isso aí acaba variando muito. Existem projetos de alguns milhares, poucos milhares de reais, há projetos de milhões de reais. Então, quando você pensa em um Pronaf, pequeno produtor, projetos são até trezentos e trinta mil. Tá? Tem projetos de oito mil reais, dez mil reais. Uma coisa que você tem que preocupar também é porque essa atuação como projetista te inclui algumas despesas também. Você vai ter despesas. Você tem que emitir a ART do Cran, então você tem uma despesa de ART, você tem algumas despesas para ir até a propriedade, às vezes, então você tem que calcular um valor que não seja menor. Você pensou, você vai cobrar meio por cento de um projeto pequenininho, de dez mil reais, às vezes não é nem viável você pegar um projeto desse. Então, manda para o concorrente ou você cobra um valor que seja mais justo e que não ultrapasse o valor que a legislação estabelece. Beleza? Acho que respondi de certa forma. Ah, respondeu sim. Eu ia te perguntar justamente isso, quais são os valores que variam, mas como você falou é muito amplo, né? Então, assim, dá para você ganhar dinheiro e dá para você ganhar muito dinheiro também dependendo do tamanho do projeto que você pegar, né? Você falou em milhões, projetos enormes. já ouvi pessoas que me procuraram do norte do país falando que algumas empresas têm muita procura por gente que trabalha em empresa também e quer empreender nessa área para você ter ideia. Porque elas veem o potencial de retorno que essa área te dá. Uma vez que você trabalha literalmente com a cabeça, com o conhecimento, aprender conhecimento, o retorno financeiro acaba sendo muito mais elevado do que você montar uma loja de roupa, por exemplo, onde você tem custo com o ponto e com as roupas que você vai comprar e vender em posto e tudo mais. Quando você vende conhecimento, se der certo o projeto, o retorno financeiro tem que ser muito próximo. Então, tem casos de sucesso aí que a pessoa pegou mais de 50 projetos para você ter ideia. Caramba! Então, quando você trabalha com agricultura familiar, você tem que pensar um pouco mais em volume de projetos para você ganhar dinheiro. Quando você trabalha com médio e grande produtor, você, um projeto para médio ou para grande, pode pagar aí 10 projetos para pequeno para você ter uma ideia. Isso aí é relativo de acordo com o valor de cada projeto, mas tende a ser dessa forma. Projetos para médios e grandes, você vai ser muito mais bem remunerado por projeto. Muito bom! Excelente! E eu acho que que agora, né, a gente já, quem está assistindo já entendeu o que é o crédito rural, né, como que funciona essa questão dos projetos, mas eu acho que ainda ficou uma pergunta aqui, que é uma pergunta do Jonas, e Jonas também não conseguiu sua resposta, tá, até o dia da gravação aqui, então se você estiver assistindo, por favor, comenta aí e fala de onde você é que eu não consegui pegar a sua cidade. E o Jonas quer saber o seguinte, qual o momento mais difícil para um recém-formado desde o início até conseguir a clientela? Então, nós já falamos aqui sobre o que é o crédito rural e que são os projetos agropecuários, a gente já falou como é a atuação sobre em cima dos bancos, a gente já falou sobre quanto ganha e agora talvez seja aí uma questão importante para complementar, é qual que é a principal dificuldade, principalmente para quem é recém-formado, para estar conseguindo pegar aí seu primeiro projeto? Sim, essa pergunta é uma pergunta excelente e que tem muito valor mesmo. Estava até pensando na resposta aqui agora, sabe, lembrando do tempo que eu me formei, eu ficava assim, será que eu vou para o mestrado? Será que eu vou para o mercado de trabalho? O que eu vou fazer? E quando eu me formei eu acabei optando por mestrado, apesar de eu ter conseguido emprego logo que eu me formei também. Mas é o seguinte, a maior dificuldade para quem é recém-formado, ao meu ponto de vista, é vencer os medos de começar e também a procrastinação. Sabe aquela zona de conforto que o cara, tem uma história assim, o Diego, tem um cachorrinho que ele está deitado em cima do prego e ele está com dor, só que ele não sai dali. Aí, por que o cachorrinho não sai dali? Uma pessoa perguntou para o dono desse cachorrinho. E o dono falou, está com dor, mas ele está confortável ali. Para ele, é sair dali, mas é como se ele estivesse saindo de um... Sabe aquele conforto que está confortável mas está ruim? Que a pessoa não se mexe por causa disso? Então, é isso aí que eu quero dizer. Às vezes, é mais fácil procurar emprego, é mais fácil você ficar mandando currículo, é mais fácil você ficar culpando o governo porque não tem emprego ou inventando desculpas para não agir e empreender. E eu acredito que esse seja o ponto mais difícil para que você chegue no primeiro cliente. Mais difícil até do que começar sozinho. Começar sozinho é foda pra caramba, mas é possível. Eu comecei sozinho, errei muito, eu procrastinava muito também no começo, mas como eu não tinha muita opção, eu tinha que fazer aquilo dar certo, eu corri muito atrás. Então, é esse correr muito atrás que você tem que fazer, seja talvez o ponto essencial. Para as pessoas que entram no treinamento em qual eu sou instrutor, elas já pegam ali o caminho limpo, desbravado, entendeu? Então, falam tudo que funcionou, tudo que não funcionou e mostram o passo a passo mesmo para você viver água limpa. Para quem começa do zero, sem nenhum conhecimento na área, sem saber como agir, qual é o tipo de conversa que você pode ter no banco para você ser bem recebido, ter o seu cadastro aceito, como você faz um projeto de custeio, tanto na área agrícola quanto na área pecuária, um de investimento, sem você saber ir. Isso é importante, mas mais importante do que isso é você tomar a ação de sair da sua zona de conforto, vencer seus medos e a sua procrastinação e realmente chegar até o primeiro cliente. Uma vez que você pega seu primeiro cliente, é bem provável que esse seja o seu projeto mais difícil, o mais difícil que você vai fazer na sua vida, porque vai ser o primeiro, cara. Então, é novidade, às vezes vai dar medo, mas você tem que encarar com medo. Vencer o primeiro, a porta se abre e muitos outros vêm. É só continuar, repetir o que eu coloco lá no treinamento, seguir o passo a passo, que se você se esforçar, é muito grande a chance de você ter sucesso. Muitas pessoas acabam desistindo do meio caminho, justamente porque fica com preguiça de levantar a bunda da cadeira, ir até um banco, ir até um produtor rural. Geralmente, quem corre atrás de produtor rural, vai nas propriedades, vai nas empresas desses produtores, tendem a ter mais sorte, consequentemente, pegar mais projetos, ganhar mais, entendeu? Então, vença a procrastinação, sai da sua zona de conforto, não tenha medo de ser feliz, mete a cara no mundo, vença o treinamento do profissão agronomia e vamos ter sucesso aí no empreendedorismo e na área de crédito rural. É isso aí, né? É uma mudança de mindset, né, Gabriel? É você sair da caixa, você sair daquela rotina, usar seu tempo livre para buscar aquilo que você quer, né? É, muito bom. E agora eu tenho uma pergunta minha, né? Eu acho que eu tenho direito, né, de uma pergunta, será? Vou fazer uma pergunta para você. Gabriel, o pessoal que acompanha a página aqui está muito ligado, né? Tem muitos vídeos sobre solo, sobre adubação, sobre interpretação de análises de solo, né? Inclusive, tem o treinamento aqui, Agro de Respeito, que tem muitos alunos aqui que acompanham o canal, né? Mas também são alunos do treinamento. E a interpretação da análise de solo seria importante de alguma forma para facilitar a montagem de um projeto agropecuário, por exemplo? O que você acha sobre isso? A interpretação, não só a interpretação, mas como a coleta, todo o processo de análise de solo, não digo processo laboratorial, mas é extremamente importante, porque, inclusive, um dos erros que muitos projetistas acabam cometendo, no caso de um custeio de uma lavoura, por exemplo, às vezes o cara coleta a análise de solo, ou a outra pessoa, o próprio produtor coleta, leva no laboratório, pega somente a análise química. E a exigência do banco é que se tenha a análise granulométrica também, a famosa análise física. E até para você classificar o solo ali dentro do projeto, vai estar lá para você colocar tipo um, dois ou três, qual tipo de solo que é, de acordo com o teor de argila e algumas outras coisinhas. Então, a interpretação e a solicitação da análise correta de acordo com o tipo de projeto a ser feito é de extrema importância para essa área de crédito rural. Porque imagina você aí que começou por conta própria, o produtor te passa uma análise e você faz o projeto tudo baseado nessa análise, não sei como você dá um jeito de classificar o solo, tipo um, dois, três, mesmo sem ter a análise granulométrica, leva até o banco, assina carimbo, o produtor assina carimbo e tal, chega no banco, o projeto vai bater na trave porque essa análise não está completa. Então, isso vai ocasionar um problema seríssimo porque vai enrolar o produtor até coletar outra análise, até fazer e também tem a questão da recomendação. Como você vai fazer uma recomendação de adubação se você não sabe interpretar uma análise de solo. Até para... É essencial, não tem a dúvida de que é muito importante para o engenheiro agrônomo, para o projetista saber interpretar e saber a forma também de solicitar para o produtor a análise correta de acordo com o tipo de projeto que ele vai fazer. Então, pessoal, está aí, quem já é aluno agro de respeito, quem acompanha bastante tempo o canal, já tem metade das ferramentas para estar conseguindo se desenvolver melhor se quiser seguir essa área de crédito rural. Gabriel, era isso. Foram essas as perguntas que mandaram lá no Instagram. Agradeço demais a sua presença aqui, a sua disponibilidade nessa correria que está nos últimos dias. E é isso aí. Eu espero que a gente consiga fazer futuras conversas. Foi muito bom conversar com você. Nós batemos um papo antes aqui e foi muito legal trocar bastante experiência aí. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito valioso para quem acompanha a página. Legal. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao pessoal que mandou as perguntas. Espero que vocês saiam satisfeitos com essa entrevista. Foi até relativamente curta, mas de bastante conteúdo. E nos procurem. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a área de solos, procure o cara aí que é especialista, o Diego. Se tiver alguma dúvida a respeito dessa área de crédito rural e projetos agropecuários, pode me enviar, pode me chamar no direct do Profissão Agronomia. Foi o teu maior prazer em te ajudar a te responder da melhor forma possível. É isso aí. Muito obrigado por ficar no vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal para vídeos toda quarta-feira às 8 horas da noite e até o próximo vídeo.